Porque duas pessoas foram encontradas mortas neste domingo na região. Em Timóteo, um rapaz de 26 anos, ele foi encontrado morto em uma área de vegetação. Já em Coronel Fabriciano, um homem de 35 anos, ele foi encontrado morto por algumas crianças que brincavam em uma rua. Olha só, a Gisele Ferreira está chegando com detalhes dessas duas ocorrências, no mínimo, misteriosas, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Os dois homicídios estão sendo investigados pela polícia civil e sim, é um pouco misterioso, né? Porque trata-se de corpos encontrados, então requer aí uma investigação bem mais minuciosa, né? No caso aí de Timóteo, o Leone Silva Santos, de 26 anos, ele foi encontrado em uma área de vegetação no bairro Macuco pelo próprio irmão. E uma testemunha contou à polícia que viu a vítima com duas pessoas no sábado à noite, no terraço de uma casa. E essa mesma testemunha disse também que convidou o Leone para ir um bar e ficou ali esperando por ele, mas ele não apareceu. E o corpo dele foi encontrado, então, logo pela manhã. A polícia investiga este caso, inclusive se ele está ligado a uma rixa antiga do Leone com pessoas ali da localidade. Ninguém foi preso pelo crime.